Quero lembrar Esqueci de muitas coisas que vivi Não importa, eu só quero me encontrar E saber pra onde caminhar Minha é meu nome Dentro de mim algo se esconde Mas a esperança de saber De onde vi e quem sou eu Jamais vai se acabar Quero lembrar Mas não consigo aqui na rua Mas a rua é meu abrigo Mas eu vim de algum lugar Deus está aqui Ele cuida de mim E no tempo dele Eu vou saber quem sou E de onde eu vim Só preciso recordar Mas o meu Deus vai me ajudar Minha é meu nome Dentro de mim algo se esconde Mas a esperança de saber De onde vi e quem sou eu Jamais vai se acabar Minha é meu nome Dentro de mim algo se esconde Mas a esperança de saber De onde vi e quem sou eu Jamais vai se acabar Quero lembrar Mas não consigo aqui na rua Mas a rua é meu abrigo Mas eu vim de algum lugar Deus está aqui Ele cuida de mim E no tempo dele Eu vou saber quem sou E de onde eu vim Só preciso recordar Mas o meu Deus vai me ajudar Minha é meu nome Dentro de mim algo se esconde Mas a esperança de saber De onde vi e quem sou eu Jamais vai se acabar Minha é meu nome Dentro de mim algo se esconde Mas a esperança de saber De onde vi e quem sou eu Jamais vai se acabar Jamais vai se acabar